E pra você que ainda não sabe o que fazer neste fim de semana, fique ligado nas dicas desta dupla que sempre alegra o fim do nosso jornal. Vem aí, Zulato e Zaytech. E aí, galera, final de semana, tamo na área de novo, trazendo muita farra pra vocês. É isso aí, os eventos dessa semana começam com a Kermesse do Coral e a Catequese do Bairro Primavera. É, o local é no Bairro Primavera, né? Na Rua Bolívia, ao lado da igreja. Aí lá vai rolar barraquinhas, quadrilha, bingo. Então vai lá e leva sua família, viu? É isso aí, a gente queria fazer uma observação construtiva sobre esse evento. Um dos organizadores da festa veio até aqui na TV e trouxe a informação da festa pra gente, olha que legal. E ele dá certo, tá muito certo. A gente vira e mexe e tá falando pra todo mundo que anuncia a festa aqui na agenda. É de graça, galera. É só pegar o telefone e ligar no 3676-2599. Ou vem até aqui e deixa um recado como o senhor da Kermesse. Olha que beleza, ó. É muito fácil. E voltando à nossa grade de eventos, hoje, sexta-feira, rola a gravação do Bailão Sertanejo com o Zezinho do Som, lá no Clube do Sertanejo. É, também temos a tradicional festa do Boqueirão começando no sábado, com a sétima baquiata de Santo Antônio, que sairá da Cachoeira do Rio Preto às nove da manhã, viu? É isso aí. E também tem gente que vai a cavalo, todos vão de carro de boi, tem gente indo de todo jeito. O importante é ir e participar desse momento cultural na nossa cidade. É, mas já que aí não gosta de resgatar a cultura, né? E prefere escutar muito rock, funk, trance, house, sabadão que foi aí na clube. Você é cego, você... Arróa! É, cara. É, no sábado teremos também a rave rock universitária, com a banda Dow Jones e vários DJs fazendo aquele som esperto pra galera zoar até outras horas da matina. Quem não conhece a banda Dow Jones, é a banda do nosso amigo Rony, que faz matérias aqui no jornal da cidade, que vocês já devem ter visto ele no Rio Preto aqui agora mesmo, atrás, né? É. Pera bem, irmão, uns 10 minutos atrás, 20 minutos, por aí. Bom, também contará com o Malabás e os cuspindo fogo, o bicho vai pegar. Vai, vai pegar fogo, né? Mega som de pau com 16 caixas, que é pra deixar todo mundo zoado, vai rolar que é louco. E praça de alimentação. Depois de um fogo dançou, vai tá fome e vai comer mesmo. A festa acontece a partir das 23 horas e 23 minutos. Não sabemos por que é o horário. E no final da agenda, a gente tem uma surpresinha pra vocês. Mudando de assunto e bonitiza, acontece a festa de exposição, que terá várias atrações. Só não sabemos quais atrações são, né? E para cá, tuas únicas informações que temos é a festa Flashback, que rola no Jockey Club e a festa Cala a Boca e Me Beija. Nossa, isso fica exatamente parada onde você está. Também no Jockey Club, a partir das 22 horas. É, se não tiver mais nada pra você fazer, vai dormir ou faça uma própria festa em casa, né? Vale a pena também, galera. Vale a pena. E nós temos sete ingressos da festa Rave Rock pra sortear. São sete ingressos. Duas meias entradas, não. Duas meias entradas, pra quem é estudante, tem carteirinha, comprova. E cinco inteiras. É só ligar pro telefone 3676 2599 durante o clipe. Pode tirar a mão desse telefone agora. O telefone não tá no gancho agora também. Não vai adiantar, é só na hora do clipe. É, e mudando de assunto, dia 12 de junho, dia dos namorados, a pazzaria Ponte Vinho terá uma noite especial. A luz de velas para os casais apaixonados. Que brega. O amor é lindo. O amor é lindo. Pelo que a redação nos informou, terá o som do DJ Sérgio, um pacão e uma dupla sertaneja que a gente não sabe, mas sabe que é muito boa. É, e vai ter. É, e nós temos um par de convites. Um par, dois convites, é claro, um par, né? Para um casal apaixonado. É, então aproveita, liga e dá pro presente pra sua namorada, seu homem de foco, que não vai comprar presente. É, é, é. É uma noite muito romantista. Não vai gastar um centavo e vai fazer a moral. Ou outra embora. Fica bom. É isso aí, pessoal. Falou, semana que vem. Falou, um abraço. Falou, um abraço. Falou, um abraço.